Em Sorocaba, alunos de uma escola estadual estão se preparando para a Mostra Nacional de Robótica. E olha que interessante, com uma bicicleta, eles conseguem produzir energia para carregar baterias de celulares. A gente vai conferir aqui na reportagem da Rani Oliveira. Tudo bem que é preciso pedalar muito para carregar um celular, mas vale a pena a invenção. Apenas uma bicicleta, placas e alguns fios, e pronto, surge um carregador sustentável de aparelhos eletrônicos. A ideia foi desenvolvida por um grupo de alunos do oitavo e nono ano da Escola Estadual Roque Conceição Martins, em Sorocaba. O projeto vai ser apresentado na Mostra Nacional de Robótica deste ano. O equipamento já está em pleno funcionamento, mas foi preciso muito estudo e dedicação. A turma foi acompanhada pelo professor César, que liderou o projeto. Ele conta que, ao todo, 20 alunos do ensino médio e fundamental estão participando. A gente procurou usar materiais de recicláveis, como a própria bicicleta, que é de doação, equipamentos simples, motores, por exemplo, de impressora. Fazer uma integração disso tudo e produzir um material, um conjunto de soluções que pudesse gerar energia em torno de 5 a 7% de economia. Parece um pouco complicado, mas para esses gênios mirins que acompanharam cada etapa do processo, é fácil explicar. Quando pedalamos, a tração da roda traseira aciona um gerador, que automaticamente gera a nossa energia. Depois, ela passa para uma placa chamada retificadora. Depois, passamos para o step down, que automaticamente ele recebe 40 volts e transforma, porque os celulares só podem ir até 5 volts. E além da física, foi preciso de muitos cálculos. Então, a professora de matemática também foi convidada para dar uma ajuda por aqui. Cálculos de distância, cálculos da circunferência da roda, para ver quanto que ela gira. Eu achei bem interessante o projeto pelo fato de ele envolver tecnologia. Física, matemática, essas coisas. Pedalar, fazer tudo na prática. Foi uma experiência muito única, assim, que eu tive. Eu achei interessante essa ideia de sustentabilidade e de energia limpa. E eu sempre me interessei por tecnologia, por projetos que visam realmente inovar. A Mostra Nacional de Robótica será realizada entre os dias 17 e 22 de outubro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E deverá reunir alunos e professores de vários cantos do Brasil. Além da exposição dos projetos, o evento também vai oferecer seminários e workshops sobre tecnologia. E o maior prêmio para os participantes será a troca de conhecimento. O principal objetivo da Mostra é exatamente estimular a curiosidade, a experimentação dos alunos nesse mundo científico. É algo que faz, é inerente à formação de qualquer jovem hoje. A meta é ganhar e a gente tem muita chance, a gente acredita muito no nosso projeto. Nós também acreditamos muito. Boa sorte para todos vocês aí. E as inscrições para a Mostra Nacional de Robótica vão até sexta-feira. Todas as informações sobre como participar podem ser encontradas no site do evento. Olha aí, www.mnr.org.br